Olá estudante, bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é um vídeo bem informal, mais uma conversa para te chamar a atenção sobre uma coisa que eu vejo muito no discurso dos meus alunos. Eu sou professor desde 2009, professor de Biologia, e atuo em pré-vestibular, terceirão, ensino médio, enfim. Hoje também sou coordenador pedagógico e basicamente eu passo uma boa parte do meu dia conversando com alunos. E nessas conversas eu percebo muito alguns discursos e um deles diz respeito a estudar teoria. Muita gente se pega às vezes procrastinando para estudar, não estudando, desistindo de estudar, porque se apega a uma falsa ideia de que o estudo de teoria tem um peso maior do que deveria existir ou que supostamente ele só é suficiente quando ele é perfeito. Então muita gente pensa assim, cara, eu não tenho tempo para estudar, então eu não vou conseguir ler todo o livro, não vou conseguir assistir toda a aula, prestar atenção em todas as aulas e fazer um mega resumo, essa coisa toda, então, ah, nem vou estudar. Tem muita gente que se pega nisso, visando um suposto cenário perfeito. Essa pessoa tem essa expectativa, vê que não consegue cumprir com essa expectativa na sua realidade e isso cria uma barreira, cria um problema, às vezes cria até uma dificuldade para a pessoa lidar com a sua rotina de estudo. Então o que eu queria dizer nesse vídeo é o seguinte, vou te dar o exemplo de como que eu faço para lidar com essa coisa de teoria. Eu vejo muita gente se apegando nisso, então o que eu quero que você entenda? A teoria, o teu estudo de teoria não precisa ser perfeito. O que vai acontecer? A prática é que vai levar você até essa suposta perfeição. Como assim? Deixa eu te explicar como é que eu faço. Quando eu estudo, e eu estudo muito porque eu sou professor e a gente vive de estudar, e eu estou aqui produzindo conteúdo e uma obsessão que eu tenho é aprender alguma coisa que seja útil para você, que é estudante, e trazer isso para você, traduzir isso para você. Então quando eu estudo, o que eu faço? Primeiro eu preciso construir o meu entendimento, a minha compreensão lógica de algum assunto. Então se eu assisto uma aula, vejo uma palestra, leio um livro, leio um artigo, qualquer coisa parecida, eu traduzo isso em anotações. Eu defendo que todo mundo deveria fazer boas anotações enquanto estuda teoria, porque as anotações não são simplesmente registros, não é só porque você está anotando, mas o trabalho de anotar, o trabalho de escrever, ele favorece a tua compreensão. Porque, pensa aí, o pensamento é caótico, mas a escrita é organizadora. Então quando você escreve, você organiza seus pensamentos, você organiza seus esquemas mentais, e você facilita e favorece os processos de aprendizagem. Fora que aquilo que você escreveu, mais para frente, vai servir também de material de revisão, para você ter um substrato melhor para trabalhar. E o fato é, quando eu faço a minha teoria, quando eu escrevo meus resumos, escrevo meus textos, faço as minhas anotações, a minha preocupação ali é trazer para aquilo uma lógica, é facilitar e favorecer meu entendimento. E eu sei que aquela teoria está meio bagunçada, porque às vezes eu faço leitura dinâmica, eu leio mais rápido, eu faço uma coisa, uma leitura superficial para dar conta de às vezes ver um volume muito grande de conteúdo, como, por exemplo, quando você estuda história, ou algumas áreas do direito, em que você tem muita coisa para ver, e às vezes você se pega ali, preso em detalhes, porque você quer ter aquela teoria perfeita, aquela leitura perfeita, aquele estudo perfeito, para na hora de chegar em uma questão, não errar a questão. Então, esse que é o ponto. O pulo do gato qual é? É justamente fazer essa teoria que te traga uma lógica, que te traga uma compreensão, mas sem esse apego com a perfeição, porque olha só o que vai acontecer. Qual é o pulo do gato? Depois que eu cumpro essa etapa, dentro do tempo que eu estabeleço, então se eu tenho, digamos, uma hora para estudar, eu estabeleço ali que talvez meia hora eu gaste nessa teoria, a outra meia hora eu vou fazer exercícios. E aí a grande coisa é, eu vou lá e faço os exercícios, mesmo com essa teoria meio capenga às vezes, mesmo com essa teoria talvez um pouco superficial. E aí o que eu sei? Eu sei que no meio da minha anotação, no meio do meu resumo, no meio do meu estudo teórico, tem várias coisas que eu passei batido, várias coisas que eu ignorei, várias coisas que talvez eu não tenha compreendido e não percebi ainda que eu não compreendi. E aí qual é o próximo passo? É resolver questões, fazer exercícios, trabalhar a prática para encontrar esses problemas. Esse que é o pulo do gato. Eu sei que a minha teoria talvez não esteja ali nessas lindezas todas, então o que eu faço agora? Eu vou, faço um monte de exercícios, tudo que eu puder de exercícios no tempo que eu tenho, para encontrar esses problemas, localizar essas lacunas e aí sim fazer os ajustes, certo? Então, quando a gente trabalha nesse sentido, principalmente de estudo preparatório, para você que está pensando em Enem, vestibular, concurso público, a grande coisa do estudo preparatório, que a gente se apega muito em resolver questões, é essa, não é fazer questão para acertar. Tem hora da tua rotina, tem momento da tua rotina, que sim, você vai fazer questões querendo acertar, quando você fizer, por exemplo, um simulado avaliativo. Mas quando você está fazendo questões para estudar e aprender, o objetivo de fazer essas questões nada mais é do que localizar lacunas, problemas e falhas na sua teoria. E aí você vai fazer o quê? Você vai resolver isso e vai completar essas arestas, você vai fechar as peças do quebra-cabeça. E aí o seu estudo de teoria ficou perfeito, certo? E esse é um jeito rápido e prático de trabalhar. Porque às vezes tem muita gente que faz o quê? Qual que é o erro que eu vejo? Qual que é o discurso que eu vejo nos meus alunos? Essa é uma hora que eu falei de estudar, né? Passei meia hora na teoria, fazendo uma teoria rápida, e depois fiquei meia hora fazendo exercícios para melhorar a minha teoria. Tem alunos que passam uma hora inteira só nessa teoria. Só para ter uma teoria perfeita, uma anotação perfeita, para ter aquela sensação de eu li o meu livro todinho, eu li todos os textos, eu li tudo. E às vezes dessa leitura, dessa teoria, desse resumo, dessa anotação, desse monte de coisa, você não fez nada de prática e aí nada acontece, né? Porque sem fazer exercícios, você não percebe lacunas, problemas, falhas e você não vê aplicação daquilo que você acabou de estudar. E aí uma teoria sem prática fica num campo meio vago, meio esquisito, tá? Então, só queria dar esse relato de como eu faço para ilustrar esse problema e essa situação que eu vejo tanta gente passando, tá? Então, não esquece que a teoria perfeita só vem com a prática, tá? Então, você pode fazer uma leitura, às vezes, rápida, superficial. Você pode, sim, fazer uma anotação mais rasa, mais curta, mais simples, mais enxuta. Mas depois, você vai colocar tudo isso à prova com exercícios e ao longo de exercícios, exercícios de revisão, exercícios de avaliação, você vai voltando para essa teoria e vai melhorando isso. É o que a gente chama de ATP, certo? Que é o ajuste teórico a partir da prática. ATP, ajuste teórico de prática. Com isso, com esse ATP, você faz um ajuste na teoria a partir da prática. E assim, você melhora a sua teoria, seu material teórico, as suas leituras e, principalmente, as suas anotações, tá bom? Então, me contem nos comentários se você sofre um pouco com isso, se você já sofreu com isso, se você é desses que faz questão de fazer todo um trabalho teórico e fica procrastinando ou enrolando ou, simplesmente, não consegue chegar no campo da prática simplesmente porque você gastou tempo demais na teoria, tá? E se isso aqui faz sentido, deixa um comentário, curte esse vídeo, compartilha com colegas que precisam ouvir um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, como mensagem final, o que eu queria te dizer? Gaste o tempo suficiente na teoria para que você consiga chegar nos exercícios e se entender com eles, tá bom? Mais do que isso, você vai estar perdendo seu tempo quando a gente pensa, pelo menos, em estudo preparatório, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que isso aqui tenha te ajudado. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!